Sou criança, Senhor, mas desejo seguir Os Teus passos na senda de luz Teus conselhos de amor eu almejo ouvir Aos Teus pés, ó amável Jesus Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar Sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Sou criança, Senhor, mas fiel Quero ser a palavra que livra do mal Com amor e fervor eu desejo crescer Nas virtudes da vida interna Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar Sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Sou criança, Senhor, mas zeloso do bem Tuas bênçãos estão sobre mim Caminhando em amor, em justiça também Eu serei, eu serei coroado ao fim Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar Sua luz Que em mim faz brilhar Sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Que em mim faz brilhar Sua luz 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL